Será que tá fazendo barulho? Acho que tá, né? Peraí Oi gente, tudo bem? Eu espero que vocês estejam bem Estamos aqui na cozinha hoje Mas a gente não vai fazer nenhuma receita Eu nem arrumei e nem guardei a louça ali Mas tudo bem, né? Tá tudo bem Deixa eu prender o cabelo Porque toda vez que a gente tá aqui, a gente tem que prender o cabelo Mesmo se a gente não for fazer nenhuma receita de comida Bom, eu ouvi algumas postagens de alguns fóruns que eu sigo Alguns instagrams de algumas mamães Falando que algumas crianças estavam ficando doentes Por causa do slime Alguma substância que tem do slime E realmente, não é um... É legal, mas assim, não é uma coisa que seria interessante as crianças ficarem fazendo o tempo todo E aí eu lembrei de uma receita que eu fiz com os meus alunos uma vez A gente tava falando sobre ursos polares, pinguins A gente tava estudando Antártica e Ártica Deixa eu mudar vocês um pouquinho a ser aqui E aí eu achei essa receita na internet Deu muito certo Eles amaram E é muito simples Aí eu resolvi ensinar vocês E aí vocês podem também mudar um pouquinho Não ficar só no slime Aí você vai precisar de creme qualquer marca Tá vendo? Esse aqui é o meu Que eu peguei Fábio, eu prometo que eu não vou usar tudo, tá? E aí você vai colocar no freezer Se ele ficar 30 minutinhos, tá ótimo Depois que você colocar Você vai tirar E aí você vai precisar disso aqui, ó Maisena Só isso, gente Eu vou descer a câmera E eu vou mostrar aqui como é que eu vou fazer pra vocês verem Aí você fala assim Stephanie, quanto que você tem que pôr de creme? Não faço ideia Maisena Não faço ideia também Lembra do vídeo que eu fiz sobre o bolo de cenoura Que eu falei da Josefine? Então a Josefine faz as coisas, ó No olhômetro e ela acerta Então a gente vai fazer agora E é legal porque fica uma massinha gelada Se você quiser colocar anelina, anelina corante Pra ela ficar colorida Dá também Mas aquela branca também não fica legal Você vai ver Apesar que esse meu creme ele tem cor Não sei se vai ficar Bom Eu vou trazer a câmera pra vocês olharem, tá bom? Gente, eu vou fazer uma loucura Eu estou com a câmera na mão Meu editor deve estar querendo me matar Porque eu devo estar tremendo Mas vai ser assim Porque eu não tenho Nem ajuda agora E eu não consigo colocar o pedestal pra filmar aqui Então vai ser assim, tá bom? Então vamos lá Eu vou pegar Eu já limpei aqui, mais ou menos Aí eu vou colocar o creme Ai, não tem cor não Eu achei que tinha cor E é legal, gente Porque tá gelado Nossa, eu não tô fazendo barulho E é legal porque tá gelado Então a criança vai Gostar de fazer junto, tá bom? Bom, já coloquei Nossa, o Fábio vai me matar O editor Deve estar ótimo Essa filmagem Tô tremendo tudo Querendo fazer as coisas com uma mão só Mas tudo bem Vocês conseguem entender, né? Aí, ó Eu tô colocando a maisena E aí a ideia Agora é a mais legal Que as crianças vão gostar também É você ir mexendo Ai, gente Isso é muito legal É impossível você não gostar também A ideia Não é que ela vire uma massinha É que ela vire tipo um neve, sabe? Porque eu tava falando sobre a Antártica Com as crianças Então é a ideia Que ela fique assim mesmo, ó Peraí que eu vou dar um pause agora na câmera Pra eu colocar só um pouquinho mais de creme Ó, tô colocando mais creme Gente, o Fábio vai me matar Que eu tô usando todo o creme dele Mais creme Maisena Eu não vou jogar isso fora, tá, gente? Eu vou levar pros meus alunos Aí eu vou pôr na geladeira E aí eles podem brincar Depois Então, ó Vai misturando como se fosse uma massa de... Como é que fala? Bolo? É Olha que legal Fica parecendo neve Quer dizer, eu acho Nunca... Nunca... Vi neve Mas é essa aqui, ó A consistência dela, gente Isso aqui eu vou arrumar Mas ela fica assim Fica gelada E dependendo do creme que você usa Tem cheirinho Gostoso Tá vendo como ela fica? É legal se você tem um aluno Que é sensorial, né? Um autista Ele vai gostar bastante de mexer nisso daqui Porque tem cheiro Ele pode Manusear livremente Ai, gente, isso aqui é muito legal Eu faria com as crianças Porque eu fiz Eles amaram Acho que a ideia de fazer foi muito mais legal do que só brincar Olha isso aqui Ai, ficou muito legal Tá geladinha Tá com cheiro E parece neve Eu vou lavar a mão Rapidinho Ai eu mostro pra vocês como é que vai ficar melhor isso daqui Pera aí Bom, então ela fica assim A massinha Então é legal porque a gente usa apenas dois ingredientes Que é o creme e a maizena Se ela tiver assim, ó Igual a minha, tá? Saindo um pouco na mão Ou é porque sua mão tá molhada igual a minha Ou é porque você colocou pouca maizena Então você vai colocando mais Eu acredito que utiliza bem mais maizena mesmo do que creme Eu não sei as quantidades, gente Eu vou fazendo no olhômetro Mas você vê, ó Fica bem gostosa a textura dela Tem cheirinho Você pode colocar Pétalas de flores, por exemplo, lavanda também E cor Mas acho que o mais legal também é fazer O creme tá gelado Então pra esses dias de calor aqui em São Paulo É uma brincadeira bem divertida de fazer Usa só dois ingredientes São ingredientes que a criança pode ter contato no corpo A não ser que Ela seja alérgica a leite Então tenta utilizar um creme que você Sabe que na substância não tem leite Gente, sério, eu ficaria horas aqui Mexendo É muito bom Ui! Quase derrubbei Mas enfim, eu quis trazer essa receita pra vocês Se você fizer, por favor Me marca Eu quero saber se você fez Com que cores você fez Como que Que Saiu Se você usou aquelas Shapes Sabe? Aquelas forminhas pra fazer Como é que fala? Pra ficar com forma mesmo Gente, dá pra fazer tudo É massinha normal, ó Lógico, ela não vai ter a consistência do slime Que é o que as crianças gostam, né De abrir E aí Ele vai se segurando assim Nas extremidades Mas é uma outra forma de você Trabalhar a coordenação motora fina De você se divertir Ter um momento com a sua criança Se você é educadora Ou se você é mamãe Papai, madrinha E Você usa só dois ingredientes Então Espero que vocês tenham gostado Eu vou ficar aqui na cozinha Em vez de fazer um monte de coisa que eu tenho que fazer Eu vou ficar aqui mexendo a massinha Mentira Eu vou limpar a bagunça que eu fiz É dica Forra o ambiente Quando você for Fazer a massinha Aí o que eu vou fazer agora? Eu vou colocar ela dentro de um saquinho Eu vou deixar ela no freezer Porque Pra ela ficar geladinha E aí quando eu for pra escola Eu vou tirar Eu vou levar ela E vou deixar ela na sala Pra as minhas crianças poderem brincar Eu vou fazer um pouquinho mais Porque isso daqui não vai dar pra nada Que eles vão amar Eu lembro que quando eu fiz com as minhas crianças Da outra escola A gente fez bastante E aí eles levaram também Pra poder brincar em casa Porque como é maisena E só creme Ela dura um pouquinho ainda Tá bom? Eu não sei quanto tempo dura Bom saber também Espero que vocês tenham gostado Não esquece de curtir Comentar e compartilhar Espero que vocês tenham gostado Ai que delícia Tchau 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 Tchau